Fala galera, SJ na hora que eu tô falando aqui com vocês, eu sou Moel E galera, olha só, o que vocês me pediram Estou aqui jogando Survival, sozinho galera, tá? Eu não sei nem como vai ser o nome da série galera, eu tava pensando em SJ no Survival Me diga aí nos comentários o que você acha, ok? Que eu vou tá deixando, eu acho que eu vou tá deixando SJ no Survival Já tem um zumbi aqui me caçando, não sei porquê, mas tá de dia, né? De armadura e tudo galera Não sei porquê ele tava aqui, mas tudo bem, já sumiu, não sei nem pra... Ali Tô me caçando parece, mas... É... Não sei porquê que tá de... Olha, já vem ele E galera, como vocês me pediram, né? Pra quem não viu lá os comentários É... Teve uns inscritos meus galera, que pediu pra fazer Survival sozinho Porque Márcio não dava pra gravar, né velho? Tava ficando sem Survival aqui pro canal Aí pediu, só uma U Droppou? Nossa, não droppou nada, velho Aí... Teve uns inscritos que falaram que faz Survival sozinho Eu achei uma boa ideia também, porque... Né? Como eu não quero que o canal fique sem vídeo, é isso aí Então vamos começar galera Pegar nossas primeiras madeiras aqui Pra sobreviver, né? Claro Eu vou fazer logo uma Craft Table aqui Galera, esse primeiro episódio eu acho que não vai ser muito grande, tá? Porque... Não quero que isso seja grande não Porque eu só quero que aqui... É... Eu vou fazer só... Minha casa só e... Vou minerar muita madeira, velho Olha só pra isso Eu nasci aqui na região perfeita Caraca, tem um... Olha só ali naquele coisa lá Acho que tem uma cachoeira enorme Eu vou lá explorar depois Eu gostei bastante dessa paisagem Olha só galera, onde eu nasci aqui Numa... Numa área muito livre, velho Muito reta Na moral, eu vou fazer um... Oxi, uma cidade que é erótica pra vocês Essa cidade aqui vai ficar bem legal Mas eu preciso da ajuda de vocês pra comentar aí os vídeos Que vai ficar bem legal Então eu já fiz um Craft Table aqui Vamos fazer um stick, né? Que é os principais que tem que fazer primeiro Cadê? A gente tem que pegar uma madeira pra pegar... Fazer um machado Cadê daqui mesmo? Vamos pegar logo tudo E galera, comenta aí o que vocês acham que eu devo fazer, ok? Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí Que vai ter vídeo de survival todos os dias Pra me dizer o que eu tô propondo aqui pro canal E tô cumprindo Às vezes não tem vídeo assim Porque eu tô em época de prova, né? Aí é meio barril fazer isso Porque você sabe que... Realmente é foda Então... Ah, tá Eu tenho que fazer isso aqui Pronto Já tem o machado É melhor pra poder pegar madeira, né? Então vamos lá no gás E galera Fala também se vocês gostam de episódios de exploração Que... Sei lá, velho Eu mesmo não gosto de fazer muitos episódios de exploração não Porque eu acho que é meio chato, né? A pessoa vê só explorando... É... Minerando só... Exploração já é uma coisa, né? Mineração é outra Eu acho melhor exploração do que mineração Mas vamos lá Eu quero deixar essa série aqui bem bacana Que nem a survival com os amigos Que eu acho que tava ficando bem... Bem like mesmo, velho Tava ficando bem show de bola Só que o Márcio teve esse imprevisto aí Negócio de teatro Ele não gravava, né? Aí atrapalhava com a nossa vida Mas tudo bem, galera Eu vou dar um pause aqui no vídeo Pra eu catar Recolher mais madeiras Tá? Eu vou descer ali embaixo Eu vou fazer a festa Tá? E vou recolher madeira Eu vou deixar o craft table aqui mesmo Então... Vou recolher madeira E... Já volto, galera Calma lá Galera, eu voltei aqui É... Ai, caraca Eu decidi Decidi Pega as madeiras É... Em vídeo mesmo Não vou dar pause no vídeo, não Pega a madeira branca, né? Que eu vou fazer minha casa já Uma casinha só pequena Só pra começar mesmo A série, né? O nome da série Acho que vai ser SJ no survival Eu tô pensando nessa ideia aí Mas comenta aí Se vocês quiserem aí Outro nome Comenta aí Que eu vou estar vendo lá Caraca, tem muita árvore, velho Que bom, né? Vou pra aquela região lá, galera Eu acho que eu vou fazer Reflorestamento aqui mesmo Vou... Essas mudas que eu vou Vou catando aqui Vou botar Plantando aqui mesmo Nessa região Já que tem já muita árvore, né? Eu vou deixar aqui Vou pra aquela região limpa Que eu mostrei pra vocês Ali no começo do vídeo Que é lá Depois dessa montanha aí Então é uma região muito limpa Pra fazer casa Pra fazer um monte de construção Aí eu vou... Meu mundo vai ser lá mesmo Ainda bem que eu nasci já Num lugar bom, velho Porque senão ia ser muito foda Pegar as madeiritas aqui Pra refinar Pra fazer uma casa bem legal Primeiro... Eu espero que não enluteça logo, né? Olha, tem até madeira Deitada aqui, velho Que loucura Foi roubar o ar, velho 47 Vamos pegar mais ou menos Quase um pack Aqui um pack Esse aqui já vai dar Quase 100 madeiras Vai dar mais de um pack Já foi Mais uma Caraca, tem muita árvore, velho Incrível Não, ainda bem que eu nasci nesse lugar Pra isso, galera O que é de árvore? Caraca Eu gosto mais dessa madeira aqui Do que a de carvalho Mas eu gosto muito de de carvalho De carvalho É muito foda Nossa Já acabou o machado 58 Acho que tá bom Vou pegar essas mudas aqui Deixa eu ir botando já aqui De qualquer lugar Aqui ficou muito pertinho da outra Pronto, deixa lá E agora como é que eu vou voltar? Aqui tem uma escadinha Oh yeah Tá, mas agora não é que tá uma craft table Que nem isso eu sei mais Ah, tá aqui mesmo Oh yeah Que é isso, hein? Caraca Outra muda Bota ali Pronto, deixa aí mesmo Então, galera Vou Caraca, sai daqui Vou refinar essas madeiras Tudo aqui Vai dar muito pack Que eu sei Fazer muito nóis Com só uns três No máximo Nossa, dei um pack Pronto Três packs de madeira, velho Primeiro episódio Já começou aqui Galera, bolada Olha pro país Quantas mudas já tem Gosteis, rapaz Vamos botar por aqui mesmo Botar uma aqui Uma aqui Vai ficar uma montanha Cheia de dinheiro É assim que eu gosto E a outra aqui Pronto Vou reflostar, velho Vou reflostar Porque eu gosto muito De fazer isso Tá, vou pegar essa Vou fazer um machado aqui Essa craft table aqui E vou levar lá Pra o meu quintal Meu ainda não Ainda não é meu não, galera Nossa Olha pra isso Giro Não Nossa Esse aqui vai morrer, galera Era popular, bicho Pra água Mas eu fui Olha, rapaz Eu fui muito burro Vou nem pegar isso aqui agora Vou pegar uma ovelha Que não já é Muito bom No primeiro episódio Pra sobreviver Tá, vou dar um pausa Cadê? Acho que eu vou dar pausa No vídeo, não sei Eita, pica Tá anotecendo, galera Percebi isso já A aranha já tá vindo atrás de mim Vamos fazer uma casete aqui Já vou terminar esse episódio, galera Vai ser pouco mesmo Tá, hoje Desculpa aí por causa disso Mas é só o primeiro episódio Aguardo Um quinto mais Episódios maiores aí Ou não, né? Vocês que escolhem aí Às vezes a pessoa gosta mais De episódios menores Do que maiores Caraca, eu já tô com medo, bicho Já tem um monte de Coisa aqui Eu não quero morrer, não Pra eu nascer em outro lugar, lá Na casa da bexiga Pra eu não perder mozitos Quer dizer É, pra eu não perder mozitos mesmo, né? Fazer uma casinha aqui Pequena mesmo Botei errado Vai Quebra ligeiro Eu vou demolir, tá, galera? Eu vou demolir Demolir, velho Que palavra que eu falei agora Eu vou demolir essa casa Que eu tô fazendo aqui É só pra Eu sobreviver a primeira noite Não sei nem porque Eu tô fazendo desse tamanho aqui Mas não sei Acho que eu vou Esbagaçar com tudo aqui Só pra sobreviver Essa noite mesmo E num outro episódio, né? Quando eu tiver mais tempo Que é pra sobreviver Só pra primeira noite Eu vou Fazer uma casa maior Cadê? Tem três aqui, né? Então tá bom Vamos fechar Nossa Fechar aqui Ainda bem que eu consegui Beste aqui Madeira, velho Também nasce Um bioma Bicho de árvores Oh yeah, galera Casa fechada Escuridão total Vamos abrir aqui Uma janelinha, né? Que móvel não passou Pela janelinha, não Bom, já estuja Né? Deu aquele upgrade Nossa, minha casa Tá cheia de matas, velho Galera, eu acho que Esse foi o episódio de hoje, velho Desculpe aí Mas vai ser pequeno mesmo, tá? Cadê meu café de tempo? Deixa eu botar aqui Fazendo alguma porta E eu acho que vai ser Só isso, galera Porque, tipo assim É... Eu não quero fazer Um episódio grande No primeiro É só pra começar mesmo aqui Nossa série de survival SJ no survival, né, galera? O nome da série Acho que vai ser esse mesmo Que eu acho que tá bom Mas comentem aí O que vocês acham, ok? Não, eu não vou nem fazer Isso aqui que eu vou Acho que eu vou tirar Essa casa toda Que eu quero fazer Uma casa bem bonita Pra mim No próximo episódio Não, acho que não Pegar uma comida aqui, né? Tem que minerar madeira ainda Vou pegar mais uma lã Tô me arriscando aqui Mas tudo bem, né? Nossa, tem um esqueleto ali, velho Então, galera Acho que esse foi o vídeo de hoje, né? Pegamos madeira Muito pequeno o episódio Mas tudo bem Pegamos madeira Muita madeira, né? Pra falar a verdade Tá muito bom Nossa, velho Me ferrei Deixa eu pegar essa lã Que eu quero fazer logo Minha camita Olha Dropolão Nem sei Tchau Tem zumbi aqui perto de mim Olha só que casa do dia Será que dá pra fazer cama, galera? Vamos ver agora Ou é, já dá Conseguimos fazer nossa cama E já tô dormindo Então, galera Esse foi o episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Fiquem ligados aí Que os próximos episódios Acho que essa série aqui Vai ser diária, ok? Um vídeo por dia Assim, survival Acho que tá bom, né? E a galera vai ter dois vídeos Por causa das notícias Lá do Da nova atualização Do Minecraft, né? Deze Que deve tá muito bom Eu acho, galera Que não vai ter cavalo Porque cavalo Estão trabalhando já o cavalo Só que nessa atualização Acho que não vai sair cavalo, não Porque é muito difícil Fazer cavalo, velho Mas é isso aí Quando sai a nova atualização Vou fazer o gameplay aqui pra vocês A mostrar as coisas novas, né? Que vai ter redstone Já, com certeza Que o criador Já falou Já falou lá no Twitter E é isso aí, velho Então Eu quero agradecer a vocês Que tão assistindo aí Minha série Agradecer a todos os meus inscritos aí Que tão acompanhando Dando like nos vídeos E galera Eu quero um feedback Nessa série, viu? Eu quero um feedback Muito legal De likes aí Eu quero que vocês Apoiem esse Survival aí Eu quero um feedback No mínimo Dez likes Que os vídeos de Survival com os amigos Survival com o amigo Lá com o Márcio Tava dando nove Sete Oito Até chegava a dez Mas nesse aqui Galera Eu quero dez Ok Chama os amigos aí Pra curtir Pra acompanhar a série Quem gosta de Minecraft Então É isso Fiquem com Deus todos Até o próximo vídeo Galera Valeu E Tchau, tchau Tchau